Oh Art, oh Art, onde ele tá? Calma O Art vai matar todo mundo Meu Deus O Art vai matar todo mundo O Art vai matar todo mundo Meu Deus Porra, Lirinha Ficou legal, hein, Lirinha Porra, Lirinha, você tá aprendendo com o pai, né, velho Porra, caramba, Lirinha Caramba, essa daí foi nervosão, né, Lirinha Porra, Lirinha, Lirinha, Lirinha Porra, velho, você praticamente deixou o Art cego, né Ele ficou meio que... Porra, Lirinha Venha conhecer o Feirão de Skins Uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa Garantindo, assim, um preço justo Participe já Ai! Não! Não! Não aconteceu nada Vambora Toma Pô, e não só... Quepa! Pode isso, Lirinha Pô, vandalizando o... o vandalizando o bem de terceiros, né? Essa mesa é dele? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Tá banido, porra... Ele bota qualquer um desses times Que cara o cara que classificou com eles pra jogar com o Fleet Ah? Foi o maior polêmico na época Sabe que é... Porra, velho... Ó... Ai... Você sabe que tem um negócio que chama gravidade, né? É, velho... Imagina, tipo assim... Tipo assim... Porra, é... Exponencialmente a gravidade agindo, né? Vai rolar esse neném na MLS? Ó... Agora... Com toda... Com toda... Com toda... Atenção Estou muito feliz Comecei meu próprio negócio de ternos Comecei a fazer terno Vou fazer um terno de linho para você Você quer com linho fio fino ou linho fio grosso? Cara, acabou as mensagens aí Acabou as mensagens Não passou não, C4 Aqui ninguém passa não Boa, boa, boa Final do bomba implantando Ué? Plantando e final do bomba Calmou, calmou Calmou que a gente tem muita alma Calmou o que? Aqui sou eu Carro, 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 carro Fica tranquilo, Skip Que eu compro e ganho solo Essa b**** aí, ó Olá Olá, meu irmão Opa Ué, e aí, Safe? Porra, virou animal geográfico Que tá filmando os animais Porra, tá de brincadeira, cara O cara vai sapão com a C4, velho Pra pegar uma smoke Planta aí agora, animal Vamos sair agora, animal Porra Tá aí, porra É nóis Galera, faz o seguinte Faz a tática aí Vamos ganhar, vai Eu vou esbocar a gorda Taca tudo flash fundo E vai, vai, rushando varanda Vai, rushando varanda Vambora Escapou a... Tá sem esboco varanda Vambora Tá sem esboco varanda Isso é realmente próximo Oh, é tão próximo Eu tô tão próximo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Isso foi incrível Tá rolando aí, né Que que tá rolando aí, né Alô, alô, SL Morri Time sem vergonha, mano Time sem vergonha, velho Vamos ver, eu não sei o que eles estão fazendo Ok, eu só... Ok Oh, meu Deus Ethan Pode cantar, Tigran Pode cantar O Superfúria tá demais Os trazendo alegria Tem um arte, o Yuri, o Dropinha Tá aí, velho Olha É muito gordo O Michel cantando essa música Tem que ter, velho Ele vai fazer a jogada dele Ele vai, ó Ó, ó Ele gosta disso Você é só quem foi duas vezes melhor do mundo Ó, ó, ó É capaz dele tirar Espera dar o fade Ó, ó Coisa linda, marotou Tira, cara Eu marotei Olha lá Que isso? Que isso? Ué Contezeira Toma, bife Que isso? Sorte Meu Deus Que sequência foi essa, bicho Ó, sequência Caralho, velho Isso é o capiroto, meu irmão Que Deus Que sequência foi isso, velho Foi de caralho Toda caixa é 50-50 Ou ganha ou não ganha E por alguém E por acaso Alguém do chat já perdeu Só pode ser o Frostzor mesmo McH sábio KKKKK Eu exemplo Não tem jogo fácil Mas tem jogo difícil KKKKK Tá lendo só o que sabe E por aí vai, né, velho Então Ele, pô Sacrifica 14 engana Berlim é na Rússia sim Então God, God 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 Drop Então, ó Finalmente Vai acabar essa merda Em Caps Lock Tá lendo Não, não, não Não parem o que falam É go, go, go O melhor nisso Eu sou, sou, sou Eu amo esse flow Tipo slow, low, low Eu não show, eu não go Eu não compojo Eu sigo nesse flow Que é go, go, go Pela vibe que eu tô Sem descansar eu vou E só quando eu morrer Pode ser